Bitcoin na casa dos 26.500 dólares. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Mas vamos dar uma olhada que eu tenho updates para vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de descer aqui embaixo do vídeo, apertar esse botãozinho do like, que é muito importante, compartilhe essa análise com mais amigos e não deixe também de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update aqui do Bitcoin e mercados, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui após esse dump do Bitcoin, o que a gente pode esperar, será que vai ter pullback, será que o Bitcoin vai mais abaixo? É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui nessa análise, que eu acho que vai ser bem importante. As coisas não parecem nada boas aqui para o Bitcoin, já antecipo para vocês aqui, essa queda aqui está acontecendo, está confirmada aqui, parece que vai continuar aí para o Bitcoin, mas tem pontos importantes aqui no curto prazo que eu quero comentar para vocês, pessoal. Primeiro aqui é bom reforçar para vocês o que eu tinha falado nas últimas análises também, e vim falar com vocês que o Bitcoin estava lá na casa dos 30 mil dólares, aqui 31 mil dólares, falei pessoal, tome cuidado, porque DXY, região de suporte aqui, eu não vou querer fazer um long mercado nessas zonas enquanto DXY está formando um suporte aqui nessa região, inclusive fazendo um fundo aqui, um rounding bottom aqui nessa região, bem perigoso aqui, querendo romper essa zona aqui agora, então tome cuidado aí, essa subida do DXY pode estar recém começando aqui, esse é o ponto todo, então tem que ter muita cautela com o Bitcoin, pessoal, muita cautela com o Bitcoin, estava realizando vendas ali de forma pesada nessa zona aí dos 30 mil dólares, como eu comentei para vocês, deixei claro aqui, não sou um cara que fica falando, depois que aconteceu, eu estava avisando vocês que é bem possível disso aqui tomar forma, então eu estava protegendo aqui meu capital nessas zonas mais acima. Agora o Bitcoin buscou essa zona aqui e a SPK10 nem corrigiu aqui ainda, a SPK10 precisamente está no topo ainda, testando o topo na região aqui, próximo dos 4.200 pontos, na minha opinião a SPK10 também vai fazer uma correção muito em breve aí, a minha expectativa é ver isso, então se a SPK10 nem corrigiu ainda, o Bitcoin já está na região dos 26.500 dólares, imagina quando a SPK10 começar a corrigir, tem esse primeiro ponto aí que vocês têm que pensar, parar para pensar um pouquinho, o segundo ponto aqui que a gente tem, que infelizmente o Bitcoin começou a cair, pessoal, o Opinterest aqui, eu vou puxar para vocês, o Opinterest simplesmente subindo junto aqui com essa queda, então a gente tem problemas sérios aqui no Bitcoin, dá uma olhadinha aqui, o preço caindo, o Opinterest subindo aqui, pessoal, então a gente vai ter muita resistência, em qual zona aqui agora? Essa zona aqui, os 26.800 dólares, vai ter muita resistência, porque a gente tem a Opinterest grande, muita gente ficou presa nessa zona aqui, dos 26.800 dólares, vai ser difícil o Bitcoin conseguir passar essa zona aqui, então eu vou estar interessado em voltar a escalar shorts nessas zonas aqui, até essas regiões aqui dos 26.800 dólares, com o stop acima da região dos 27.300, porque a gente tem impulsos de criação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso, eu já estou montando algumas posições vendidas aí também, porque a gente está vendo aqui o Bitcoin retestar aqui agora as zonas aqui, onde tem desequilíbrio de oferta-demanda, tanto numa hora quanto quatro horas, então eu não canso de falar para vocês sobre isso também, acompanhe aqui no Trading Light aqui, pessoal, esses desequilíbrios de oferta-demanda, para os membros do canal, eu fiz um vídeo explicando como funciona isso aqui, é impressionante como o Bitcoin vai testar essas regiões aqui de novo, aliás, ontem, apesar de não ter feito vídeo aqui para o YouTube público, eu fiz dois vídeos para os membros aqui do YouTube, então se você quiser receber updates aqui mais frequentes do Bitcoin, não deixe de se tornar membro do canal, é super simples aqui, vou deixar o link para vocês aqui abaixo também, aqui abaixo do vídeo, porque realmente vale a pena, quando eu não puder fazer vídeo para o YouTube, eu faço vídeo direto ao ponto, sem enrolação aqui, explicando para vocês o que eu estou analisando e fazendo relação ao Bitcoin, tá bom? Então, caras, Bitcoin que tem essa região aqui, escalei mais uma posição de short nessa região aqui, dos próximos dos 26.460 dólares, eu fiz vendas para o Bitcoin, o preço médio ficou próximo nessa região dos 26.500, já estou um pouquinho arrependido, mas estou pensando em realizar, talvez, parte dessas compras aqui que eu fiz, um pouco nessa região mais acima, próximo dos 26.800 dólares, acho que isso é possível do Bitcoin voltar a testar, porque a gente tem aqui então, por liquidação nessa região aqui, 26.680, é um ponto interessante, acho que a gente pode voltar aqui e testar essa zona, é um ponto que eu vou estar interessado em talvez, além de escalar shorts, também vender um pouquinho das compras que eu fiz mais abaixo aqui, porque acho que a gente pode vir testar regiões aqui dos 25.800 para baixo, tem também aqui, olhando os pontos de liquidez aqui nas corretoras, a gente pode fazer um zoom aqui, mais próximo aqui, a gente tem essa região próxima dos 26.750, mais ou menos, 26.700, e depois a região aqui dos 27.200 dólares, então o meu stop vai estar acima dessa zona aqui, para buscar novos shorts no Bitcoin, olhando aqui os sete dias então pessoal, a gente pode ver que a gente pegou essa liquidez que eu comentei para vocês, que eu estava de olho nessa liquidez aqui, que é um ponto que também, voltando aqui no gráfico, eu só vou mostrar para vocês por que o Bitcoin vai buscar essa zona aqui, porque pessoal, onde é que está o stop da galera, o stop do pessoal aqui, da galera que está aqui em long, vai estar exatamente aqui, então é onde o Bitcoin vai buscar, estopar o pessoal antes de tomar uma decisão, então exatamente o que está fazendo aqui agora, e pasme, testando aqui a média de 200 semanas aqui agora nesse momento, então por enquanto mantendo o suporte aqui acima dessa média de 200 semanas, que está aqui na casa dos 26.100 dólares, eu quero muito ver como o Bitcoin vai se comportar nessa casa dos 26.100 dólares, vai ser muito importante ver se o Bitcoin vai conseguir ficar acima disso aqui, mas pelo menos por enquanto aqui está parecendo para mim que o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo aqui. Continuando a análise aqui, então pegamos liquidez nessa região que eu comentei para vocês, onde eu estava interessado em realizar 100% do meu short, então eu abri um short na casa lá dos 28.300 dólares, foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal, realizei 100% desse short aqui na região dos 26.500 dólares, e agora pessoal, olhando aqui de um mês aqui no Highblock, também a gente pegou praticamente toda a liquidez que tinha aqui mais forte, mas nos três meses a gente tem aqui liquidez mais abaixo, vou mostrar para vocês também aqui, vou só carregar esse gráfico rapidamente, para a gente dar uma olhadinha, e tem liquidez aqui nessa região, até essa região aqui dos 25.400 dólares, é possível o Bitcoin vir aqui testar essa zona aqui, então é uma zona importante aqui também, estou de olho aqui nessa zona dos 25.400 dólares, obviamente, e olhando aqui a análise gráfica também, em técnico a gente pode ver que o Bitcoin rompeu esse padrão, esse triângulo aqui, o ombro, cabeça e o ombro, como você quiser chamar aqui, a projeção é praticamente a mesma, então projetando aqui esse rompimento, o Bitcoin rompeu, ele poderia buscar essas zonas aqui, próximo dos 24.000 dólares, é bem possível o Bitcoin buscar, e eu vou estar interessado em comprar Bitcoin nessas zonas aqui, por enquanto a gente tem definição no mercado, mas começar a perder muito isso aqui, eu vou estar interessado em realizar aqui, talvez estopar essas operações, essa operação aqui, se o Bitcoin perder essa zona aqui dos 22.500 dólares, mais ou menos, eu vou estar interessado realmente em cair fora do mercado, que podemos ter problemas aí para o Bitcoin, tá pessoal? Então eu acho que basicamente o que eu tenho para vocês aqui é isso, a análise de hoje, mas eu acredito que agora realmente o Bitcoin pode fazer pullbacks para essas zonas aqui próximas dos 26.700, é o que eu estou imaginando aqui, e vou estar interessado talvez aí em possivelmente me desfazer das compras que eu fiz aí em regiões mais abaixo, eu comprei Bitcoin até a região dos 26.300 dólares, eu acho que o preço médio está aqui na região dos 26.400 mais ou menos, tem que verificar aqui agora, mas eu acho que vai ser difícil o Bitcoin conseguir passar dessa região aqui dos 26.800, tá pessoal? Muita resistência aqui, mas tem grande chance de fazer um pullback aí pelo menos para essa zona aqui, porque o Open Interest está subindo aqui agora, enquanto o preço está subindo, o preço subindo, o preço subindo também, mostra que a gente pode fazer esse pullback, mas Long Short Tratio muito elevado, e não tivemos aqui uma variação tão grande aqui do Open Interest, tá pessoal? Para mim, acho que pior ainda pode estar para o VIA, para o Bitcoin, a gente pode testar a casa aí dos 25.000 dólares para baixo aí por unidade, tá bom? Então caras, o mais é isso que eu tenho para vocês aqui na análise de hoje, tá? Então se você quiser também se tornar VIP do canal, não deixe também de criar sua conta aqui na OKEx, vou deixar o link para vocês aqui abaixo, eu vou estar fazendo aqui agora nos tutoriais sobre os robôs que têm OKEx, eu estou testando eles, ontem eu fiquei o dia inteiro testando os robôs da OKEx, bem interessante aqui, já tive resultados muito interessantes aqui agora com essa queda do Bitcoin, fiz robôzinhos de short ali que funcionaram muito bem, tá? Vou comentar para vocês semana que vem, então se você quiser aprender como criar esses robôs na OKEx também, e ter suporte meu aqui também no Discord, não deixe de se tornar VIP do canal, crie sua conta aqui, se cadastra do meu site para você acompanhar as análises mais de perto, e tenha um contato mais direto comigo ali pelo Discord, beleza? Então no mais é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça aí de apertar esse botãozinho aqui do like, que é muito importante para apoiar o canal, e a gente se vê então na próxima. Valeu! E aí 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 Tchau, tchau.